Isso significa que o processo iluminativo é algo recebido, é algo onde você é agraciado com, não é algo conquistado. Você não conquista a iluminação, você não conquista a salvação, você recebe. Então, dentro do processo de espiritualidade, é mais importante a rendição, o desapego e o não apego do que a busca, do que o desejo.